Oi gente, hoje o videozinho vai ser assim, eu vou aparecer de primeira aqui pra mostrar o passo a passo de como eu fiz uma parede de lousa aqui em casa que eu tô mostrando antes de como ela era, ela era cinza e agora vocês vão ficar com o passo a passo da pintura até o efeito lousa Então primeiro eu comecei passando um pano úmido na parede pra tirar todo o pó e gordura não lixei porque a parede não tinha brilho depois removi o suporte da cortina isolei os cantinhos e rodapés com fita crepe e aqui vai uma dica, eu coloquei na bandejinha papel alumínio que assim a gente não tem tanto trabalho na hora da limpeza misturei um pouco a tinta e mostrei pra vocês a cor que é a lambada aí coloquei na bandejinha e diluí com a porcentagem de água necessária comecei a aplicar a primeira de mão e a dica é sempre em formas de W's e depois volta preenchendo e gente, mesmo a tinta sendo cor escura ela tem uma ótima cobertura a primeira de mão a gente já consegue perceber aqui eu comecei a aplicar a segunda de mão respeitando o intervalo de duas horas de secagem que é o tempo da lousa depois no final acabei dando uma terceira de mão pra finalizar e cobri algumas manchas que tinham na parede e como eu tinha tinta ainda eu acabei aproveitando aqui eu comecei a fazer a lousa foram alguns erros até chegar nesse desenho e nessa escrita aí que eu mais gostei por isso que é bom ficar com o paninho sempre úmido ali perto vai apagando e fazendo de novo até chegar no que tu mais gosta nesse espaço de baixo eu deixei livre pra Duda fazer um desenho que ela quisesse aqui eu acabei errando e mostrei como foi fácil apagar com o paninho úmido e fazer de novo gente, fica muito legal então pra ti que quer ter uma parede diferente tá um pouco em dúvida do que fazer essa é uma ideia bacana principalmente pra quem tem criança também porque tu pode delimitar um espaço ali pra eles se expressarem, desenharem e o bacana é que pode apagar facilmente com o paninho úmido depois pode apagar com o apagador também então deixa ali a criatividade deles rolarem pra fazerem e assim ficou a nossa parede de lousa a gente amou o resultado esse contraste do colorido com o giz pra mim foi o que eu mais gostei e eu espero que vocês também tenham gostado não esquece de se inscrever no canal de curtir o vídeo, deixar um comentário aqui pra mim e até o próximo vídeo tchau